Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como migrar um servidor de hospedagem na Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel da nossa Hostinger e o que nós iremos fazer aqui dentro do painel de controle da Hostinger, nós vamos acima no menu superior na opção escrito hospedagem. Então basta clicar. Será então aberto a página seguinte e aqui vai mostrar a opção de hospedagem e ele vai mostrar quantas hospedagens você tiver contratado. No caso tem apenas um, que é a hospedagem premium. E o que nós iremos fazer é vir na hospedagem e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar. Será então aberto o painel de gerenciamento do nosso plano, que ele se chama que é consumo de recursos, porque ele vai mostrar todos os consumos. Porém o que nós iremos fazer logo acima vai ter o nome do nosso plano de hospedagem, que aqui no meu caso é o Premium Web Host, ou seja, o plano de hospedagem premium. Abaixo vai ter ativo e no lado da direita vai ter, em azul, o local onde está o nosso servidor. Então aqui fala North America, então América do Norte, Estados Unidos. Ao colocar o mouse em cima você já vê que aparece a opção de editar. Então nós pudemos clicar em editar e no editar ele fala alterar a localização do servidor e selecionar a localização do servidor para transferir sua hospedagem. E ele fala também que você só pode iniciar uma transferência em 30 dias. Então só pode fazer agora e depois só daqui 30 dias. Então o que você vai fazer é escolher a localização, no caso aqui está como North America. Eu vou clicar e tem vários lugares do mundo que tem servidores da Hostinger. Então tem no Brasil, na América do Norte, na Europa, nos Países Baixos, na Inglaterra, na França, na Lituânia, na Índia e em Singapura. Você pode escolher onde você quer que fique seus servidores. Eu vou escolher então o Brasil, que é South America, eu vou clicar. Ele vai selecionar o Brasil. Então o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão próximo. E aqui ele fala avisos muito importantes. Então aqui a transferência de servidor é gratuita, então você não paga nada. Todos os sites do seu plano serão movidos para o centro de processamento de dados do Brasil. O endereço IP do seu plano de hospedagem será alterado. Então é algo extremamente importante. Você tem que saber que o endereço de IP do seu plano vai ser alterado. E ele fala então que alterações feitas durante o processo não serão salvas e não são recomendadas. Então até que o processo termine, recomendamos não alterar nada no seu site. Então aqui a própria Rude recomenda não alterar. Então o que você vai fazer? Tendo certeza que você quer migrar, basta vir no lado da direita e clicar no botão começar. Então ele vai processar o início da transferência. E aqui ele fala que a transferência foi iniciada e ela pode levar até 12 horas para ser concluída. Então agora basta você aguardar o prazo que depois quando você voltar aqui na sua hospedagem ele vai informar que a sua hospedagem não é mais North America e sim South America ou a que você escolheu. Então basta aguardar a migração do servidor. Então com isso agora você já conseguiu migrar, transferir a sua hospedagem para outro servidor. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.